Então ontem acabei não comentando um assunto do momento importante que é sobre o pagamento das dívidas do Estado com a saúde, né, que foi anunciado essa semana pelo governador, né, com os municípios aí. E, enfim, segundo a AMAL, o representante da AMAL, né, o vice-presidente aí, o Leandro Putton, né, não necessariamente, quer dizer, apesar de não existir outra alternativa, né, não necessariamente aí a proposta que o governo está fazendo e como ele vai fazer, né, não vai ser, não vai atender as necessidades dos municípios, né. É bom, sim, que esse dinheiro, esse recurso volte para o município, porque ele já foi investido, já saiu do caixa, né, mas ao mesmo tempo não é a melhor maneira aí de atender as necessidades. Até porque a saúde é um investimento, é um, enfim, um serviço tem que ser feito necessariamente com ou sem dinheiro e o município tem que se virar lá na ponta como der, né. E esse recurso que os municípios investiram, né, eles já saíram do caixa, então, quer dizer, já faz falta para as contas, né, já que a realidade dos municípios aí é apertada e tem que estar direcionando e gastando os recursos da melhor maneira possível para conseguir atender todas as necessidades que o município tem, na agricultura, na saúde, na educação, enfim, em infraestrutura, então, quer dizer, os grupos de efeitos têm que fazer milagre aí com os recursos, né, para tentar atender as necessidades da população, enfim. Ao mesmo tempo, o prefeito de Gaurama ressalta que é melhor que venha assim do que não venha de nenhum jeito, né, mas não é o ideal para os municípios da região. Que tem em torno aí mais de 16 milhões de reais atrasados desde 2013 até o presente momento. Um outro assunto importante relacionado à região que eu gostaria de destacar é a assinatura do contrato, né, com a Prefeitura de Aratiba, com a Caixa Econômica Federal, de um financiamento de 10 milhões que vai ser feito amanhã, lá no gabinete do prefeito, né, a partir das 11 horas, para a pavimentação da IRS 420. Quer dizer, mudando isso aí uma lógica e ao mesmo tempo os municípios, né, uma reviravolta na gestão pública, porque o município vai assumir a responsabilidade de fazer o asfalto de uma IRS, de uma estrada de competência do Estado. No entanto, os municípios não querem mais, não tem mais como esperar. Se os municípios não tomarem as rédeas disso, o que a gente está vendo aí ao longo de muitos anos é que não vai mudar a situação. Quer dizer, o Alto Uruguai continua abandonado aí por sucessivos governos estaduais, e federal não se fala, né, a exemplo da Transbrasiliana, e os prefeitos cansaram e estão achando maneiras de tentar solucionar esse problema. Quer dizer, se efetivamente sair, e vai sair, né, a ideia é no segundo semestre, né, tem todo um processo ainda, um acordo com o Dyer, depois a licitação, enfim. A perspectiva é que no segundo semestre desse ano, iniciem as obras. Isso é uma notícia muito boa, tanto para Aratiba, quanto para Erechim e região. Teremos mais um acesso com Santa Catarina, Paraná, quer dizer, mais um corredor de desenvolvimento aí, integrando fortes regiões produtoras de suíno do lado de Santa Catarina, né, frango. E, sem dúvida, a melhor notícia que poderíamos estar dizendo hoje aí, nessa semana, é essa, do assinatura do contrato, né, da Prefeitura Interativa para o Asfaltamento da ARS-400Z20. É isso aí.